Shalom, shalom, queridos amigos, estamos de volta aqui com mais um shiur, mais um trabalho aqui para trazer edificação à tua fé. Eu sou Rabino Yossef Baruch e preparamos um shiur para vocês com o tema sobre levitas, os levitas ontem e hoje e suas responsabilidades. Mas antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur, eu quero lembrar você que as inscrições para a nossa Yeshiva, para a ZIW, a ZIW, a ZIW, a Festiva University, nossa Yeshiva, que é uma escola rabínica, uma escola judaica, registrada aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos e agora também registrada no Brasil, está com as inscrições abertas para iniciar as nossas turmas agora em fevereiro desse ano que entra. Então você tem a oportunidade de se inscrever agora, as vagas já estão aí disponíveis para aqueles que assim têm esse interesse e nosso conselho é que você já faça sua inscrição, você vai ter os detalhes aqui na descrição do vídeo. Eu nasci em um lar cristão, mas sempre tive muito interesse em aprender a Bíblia no seu contexto original. Eu conheci a ZIW e comecei a estudar. Aí a Yeshiva me possibilita aprender a Bíblia no contexto original, no olhar judaico, de forma simples e clara, mesmo morando fora do Brasil, a qualquer lugar. Eu posso acessar do meu celular e assistir às aulas online que ficam gravadas. A minha fé tem fortalecido muito, o meu conhecimento sobre as Escrituras tem aumentado e eu gostaria de te fazer uma oferta. Vem estudar conosco, vem aumentar seu conhecimento sobre a Bíblia, vem ter um olhar no seu contexto original, vem aprender de forma clara e simples. Vem estudar na Yeshiva conosco, vem. Se inscreva na nossa Yeshiva. Tem muita gente buscando informação, muita gente buscando, fazendo já as inscrições. Não temos como garantir as vagas, mas é muito importante que você busque a informação. Temos tido a gratificação de ver testemunhos de pessoas que já estudaram conosco e que continuam estudando, que estão muito felizes pelo conhecimento que têm adquirido. A nossa Yeshiva, que foi desenhada de uma maneira, a proposta da Yeshiva é trazer acesso ao conhecimento. Acesso não só ao teor teológico em si, que tenho certeza que vocês devem conhecer muito bem, mas também dentro do original das Escrituras, na língua hebraica, a língua do Antigo Testamento. Também dentro das tradições do povo de Israel, como a Lei Oral, a Mishná, como o Talmud e os outros livros da tradição judaica. Então você vai ter a oportunidade de estar estudando dentro de uma visão judaica, de uma visão judaica messiânica, claro, trazendo toda a informação do passado, das Escrituras e também do Novo Testamento. Não deixe de fazer a sua inscrição, venha estudar conosco, você já é muito bem-vindo. Aguardamos vocês, não se esqueça, você pode fazer as suas inscrições e as nossas turmas iniciam em fevereiro, já desse ano que vem. Be Zrat Hashem. Você já é muito bem-vindo à nossa Yeshiva. Bom, vamos então iniciar o nosso Shiur. O nosso Shiur que temos como tema hoje, os Levitas, ontem e hoje, suas responsabilidades. A proposta é a gente poder trabalhar sobre o que significa ser levita. Tem tanta gente querendo saber, tanta gente confusa com esse tema e nós recebemos pedidos para que pudéssemos falar sobre esse tema. Inclusive, você pode mandar sugestões também para a gente, temas que você gostaria que fossem abordados, coisas que você possa ter dúvidas e a gente quer explorar junto com vocês para trazer esse conhecimento a vocês com seriedade dentro das Escrituras e dentro da tradição judaica. Quando falamos de Levitas, a gente precisa entender primeiro a origem disso. A gente não pode criar ideias. Sei que há muita gente na internet que não tem responsabilidade nenhuma, são literalmente irresponsáveis, não têm compromisso com a verdade e nem com seriedade. Então, falam qualquer coisa, criam qualquer coisa. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos para, com seriedade, trazer informação séria para você. Então, quando a gente fala de Levita, a gente primeiro tem que ir à fonte, à origem do termo, à origem do tema. Então, eu quero te convidar para que você venha comigo aqui no compartilhamento que nós vamos fazer com você no nosso material hoje. Então, você veja, os Levitas ontem e hoje, suas responsabilidades. Quando a gente fala dos Levitas, a gente tem que ir lá para o princípio. E o princípio, para que você saiba o que é ser Levita, é com o nosso pai Jacó, Jacó Avino. Nosso pai Jacó, ele teve duas esposas oficiais, que foi Léia e Raquel, e cada uma dessas esposas oficiais tinha uma serva, que segundo o costume da época, quando elas tinham dificuldade de engravidar, ela excedia uma das suas servas, e essas servas geravam o filho do seu senhor, ali do esposo oficial, e esse filho que nascia da serva era considerado da esposa oficial. Então, tanto Léia buscou uma serva, quanto Raquel também buscou uma serva. Zilpa foi serva de Léia e Bilha foi serva de Raquel. Essas quatro mulheres geraram filhos para o nosso pai Jacó. E, ou seja, foram doze no total, doze homens e uma mulher, que foi a Dinah, foi a única filha de Jacó. E dentre esses doze filhos, vai ter um que vai se chamar Levi. Então, veja que nós voltamos lá no passado, aonde começa tudo. A origem do nome Levita vai vir de que filho de Jacó? Então, vai vir de Levi. Nós vamos ver aqui agora, olha que coisa importante. Levi se destaca nesse tema de todos os seus irmãos. Levi sendo filho de Léia, com Jacó, ele vai ser o que vai dar origem ao termo Levita. Os seus descendentes, que ele vai ter três filhos principais, Merari, Kehati e Gershon. E desses três, vai vir todos os Levitas que vão existir daqui para frente. Agora, essa família em especial vai receber uma bênção de Deus. Deus vai escolher esta família para funções específicas no que envolve a sua obra, o seu querer, a sua vontade. Então, se dentre os doze filhos de Jacó, Deus vai escolher Levi para ser essa pessoa que vai ter o privilégio e a responsabilidade de estar participando da santidade de Deus. Então, acompanhe comigo, nós vamos ver referências. Isso é muito importante. Originalmente, os filhos primogênitos eram para ter sido os sacerdotes da nação judaica, que serviriam no tabernáculo e no templo, e atuariam como líderes espirituais. Veja só que coisa importante que nós estamos trazendo para você aqui. Os filhos primogênitos, aqueles que nascem primeiro, Deus vai escolher eles para que eles sirvam no santuário. Eles seriam as pessoas que Deus estaria selecionando para viver como sacerdotes da nação de Israel. Então, vamos aqui para que você acompanhe bem as referências. Quando Deus poupou os primogênitos judeus durante a praga dos primogênitos no Egito, Ele os adquiriu e os designou para este papel especial. Quero recordar aqui a vocês que lá no Egito, quando o povo de Israel estava escravo, que Deus enviou o destruidor para matar os primogênitos do Egito, naquela noite, Deus resgatou os primogênitos de Israel para si mesmo, como sua possessão. Deus adquiriu eles para si e disse, eles vão ser os meus sacerdotes. Todo varão, todo filho varão que abrir a madre, ele será meu. Deus vai dizer assim, ele será meu. Após a outorga da Torá no Monte Sinai, o povo judeu cometeu um grande pecado, que a gente chama de Avodazará, a idolatria. Eles constroem o Egel Zahav, que é o bezerro de ouro. Um grande pecado contra Deus. Das doze tribos de Israel, mais um povo mesclado, o único que não se envolveu nesse pecado, foi a tribo de Levi. Quando a gente fala da tribo de Levi, a gente tem que tirar, por exceção, a exceção foi Arão, que fez o bezerro. Mas toda a tribo de Levi não vai cometer esse pecado. Eles vão se apartar desse erro e eles vão ser fiel a Deus nesse momento. Isso vai trazer para eles um grande status. A única tribo que não participou deste ato vergonhoso foi a tribo de Levi. E nessa ocasião, o primogênito perde o seu status especial e ele é transferido para os levitas. Espero que você esteja acompanhando que agora, por essa posição dos levitas se manterem fiéis a Shem, a Deus, Deus vai, no lugar agora dos primogênitos, tomar os levitas para si. Então, os levitas vão fazer parte agora dessa posição sacerdotal que Deus quer separar no meio do povo de Israel. Não é mais os primogênitos. Ok? Na descrição da Torá sobre a indução dos levitas quando começaram o seu novo papel, você vai ter registrado isso no Sefer Bamidibar, o livro de Números, capítulo 8, verso 16 ao 18, quando o eterno Deus diz a Moshe Rabenon, Moisés, nosso mestre, pois eles, os levitas, são totalmente dados a mim dentre os filhos de Israel, em vez daqueles que abrem o útero, todos os primogênitos de Israel, eu os levei para mim mesmo. Então, veja que o eterno agora ele substitui. Não é mais os primogênitos, e sim agora os levitas. Continue comigo aqui, vamos a mais referências. Deuteronômio, capítulo 10, verso 8, diz Naquele tempo, separou Adonai a tribo de Levi, para que levasse a arca do pacto de Adonai, ou seja, o Aron Habrit, o Aron Hakodes, para que estivesse diante de Adonai para servir-lhe e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, até aquele momento que foi escrito, assim era. Os levitas foram separados para carregar a arca de Adonai, a presença divina, para servir a Deus falando no seu nome. Olha que grande responsabilidade. Daqui você já está entendendo que a função do Levita não era só cantar e tocar. É mais do que isso. Mas vamos continuar aqui. Agora, Devarim, capítulo 33, ou seja, Deuteronômio 33, do verso 8 ao 11, diz Essa é a benção dada às tribos? Então, uma delas aqui é, no caso, a Levi. E a Levi disse Teutumim e Teurim com teu bom homem, ao qual tentaste emmaçar e que fizeste brigar nas águas da briga, ou seja, de Merivah. O que disse a seu pai e a sua mãe nunca os vi, nem conheceu seus irmãos, nem conheceu seus filhos. Por isso, eles guardarão as tuas palavras e observarão o teu pacto. Agora, veja o verso 10. Eles ensinarão teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Porão o incenso diante de ti e holocaustos sobre o teu altar. Veja o que a benção que está vindo sobre a casa de Levi, sobre os levitas. Que eles ensinarão os juízos, ou seja, as leis de Deus a Jacó e a Israel. Também ofereceriam o incenso e os holocaustos. Então, a responsabilidade que está sendo dada para os levitas e ao mesmo tempo é um grande privilégio. Terminando os versos aqui selecionados, abençoa o Adonai o que fizerem e recebe com agrado a obra de suas mãos. Fere os lombos de seus inimigos e dos que lhe odiarem para que nunca se levantem. Quando nós olhamos para o privilégio que eles receberam, nós vamos entender também que atrelado a esse privilégio tem a responsabilidade. Não é verdade? Então, agora a pergunta que vem é essa. Mas então, o que eles faziam, além do que eu já li aqui de referência, quais eram as suas funções de verdade? Vamos aqui, vamos compartilhar algumas referências com vocês. Eles foram tomados em lugar do primogênito. Isso nós já vimos aqui. Eles tiveram o privilégio de serem separados para ser uma pessoa especial no meio das famílias. Então, você se encontra isso no livro de Números, capítulo 3, verso 12, verso 41 e verso 45. Também, Números, capítulo 8, verso 18. E eles também eram responsáveis ensinar a Torá, como nós vimos aqui. Deuteronômio, capítulo 33, verso 10. Também, eram responsáveis pelas coisas sagradas de Deus. Como nós mencionamos aqui, eles levavam a arca, eles cantavam, eles falavam em nome do Eterno. Então, eles eram responsáveis pelos assuntos que envolviam a santidade de Deus. Você encontra isso no livro de Números, 8, 22. Também, o primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 6, verso 48. Também, o capítulo 28, verso 13. Também, eram responsáveis pelo coro e orquestra do templo. No segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 29, verso 26. Aqui, é o tema quase que principal, porque falar de responsabilidade musical é o que mais se associa hoje, dentro dos argumentos muito usado hoje. Sim, os levitas também tinham essa responsabilidade, esse privilégio de estar no santuário tocando e cantando. Mas, quero lembrar a todos que essa não foi uma função designada por Deus através da Torá. Você não vai encontrar esse mandamento dentro dos 613 mandamentos da Torá. Você vai encontrar que os levitas sirvam para ajudar os sacerdotes, como nós vamos ver mais uma referência. Mas, então, como eles chegaram a esse status? Como eles chegaram a essa posição? Essa posição foi colocada pelo nosso grande rei Davi, David Hameler, por ocasião dos seus planos para a construção de um Beit Hamikdash, de um templo, construído agora de pedra, não mais um miscã, um tabernáculo de tendas. Quando ele propõe isso no seu coração e ele leva diante de Hashem, de Akadosh Baruhu, do Santo Bendito Seja, ele é aprovado, esses planos são aprovados, recebe a aprovação divina, porém, ele está proibido de colocar a mão para construir e quem vai, essa função fica para o seu filho Salomão, Shlomo Hameler. Porém, o rei Davi, ele organiza um coro de vozes com divisões e uma orquestra com instrumentos diferenciados. quando você abre o livro das crônicas de Israel, também um reflexo disso no livro dos reis, você vai ver que o rei Davi, ele organiza um coro com divisões de vozes, soprano, contralto, tenor, e também instrumentos de corda, instrumentos de sopro, de metal e de chifres, fazendo uma grande harmonia de um coro e uma orquestra que acompanhava os sacrifícios da manhã no momento da libação do vinho e da água. Então, você vai ver que o livro de crônicas e também dos reis vai mencionar as casas levíticas que eram responsáveis pela musicalidade dentro do santuário, aqueles que eram porteiros, aqueles que eram os instrumentistas, qual instrumentos tocavam, aqueles que participavam do coro que cantava ali diante de Adonai. Então, veja que coisa especial, com a aprovação divina, realmente foi criado um coro de vozes e também uma orquestra. Porém, claro que não se limita somente a isso, como nós mencionamos aqui, eles auxiliavam os sacerdotes no templo, eram separados, Números capítulo 8 verso 14, e viviam integralmente para servir a Deus. Aqui é uma coisa muito importante porque os levitas tinham a responsabilidade de se manterem puros, eles não podiam estar se contaminando com coisas impuras, quer seja por comida e quer seja pela vida diária, não se misturar com outras coisas, com mortos e com coisas que contaminassem e trouxessem impureza para eles. Tamanha era a responsabilidade que eles tinham diante dos céus. Então, vem a pergunta, e hoje? Onde os levitas estão? Onde é que eles estão agora? e aqui vem o argumento na qual nós iniciamos o shiur? Muita gente se auto-intitula levita dentro das congregações, que seja igrejas ou sinagogas messiânicas, às vezes, vem e traz aquele tema sobre isso, não, eu sou um levita, porque eu canto e eu também eu toco. Dentro de um conceito mais espiritual, até tudo bem, você pode se afeiçoar e se associar ao tema de um levita, uma posição em que ele tinha, que ele exercia, por natureza, ok? O levita não era uma posição que se ganhava, não era uma posição que se conquistava, aí eu cheguei ao cargo de levita, ou eu cheguei ao status de levita, não, era genético, tinha que ser da tribo de, assim como os sacerdotes também, não se ganhava por posição ou por prestígio ou por mérito, não, era uma coisa genética, tinha que ser da família de Arão. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Ser levita, de fato, é ser um judeu descendente da tribo de Levi e hoje se identifica esses levitas em famílias que mantêm o sobrenome Levi, famílias de judeus que mantêm o sobrenome Levi e até hoje tem um lugar especial na sinagoga para a leitura da Torá. Eles são sempre os segundos a serem chamados para a leitura da Torá semanal, no caso, durante a semana e no Shabat. E os primeiros que têm a honra de ler são os sacerdotes, os filhos de Arão, os corranim. Segundo, são os leviim, aqueles que descendem de Levi e o terceiro, aí está, qualquer um outro judeu que faça parte das tribos de Israel. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que ser levita de fato, de verdade, é ser descendente do povo de Israel e da casa de Levi, está certo? Que até hoje se mantém tendo o sobrenome Levi ou seus derivados. Agora, se uma pessoa gosta da função que exercia os levitas e se corresponde com essa função, se sente como um levita, porque ele toca, porque ele canta, eu quero lembrar aqui que não se limita a isso. Você não pode trazer só o que te apraz, só o que você gosta. Ser levita de fato, ele tinha a responsabilidade da santidade, ele tinha a responsabilidade de ensinar a Torá, ensinar as leis de Adonai, então ele era uma pessoa que tinha que conhecer as leis, ele tinha a responsabilidade de ensinar a palavra, porque ele tem músico que só quer tocar. Eu também sou músico, e na minha época que a gente tocava na orquestra, eu conheci muita gente que não queria nada com a palavra, só a gente mesmo, só para tocar. Ou seja, não quer responsabilidade com a palavra, não quer responsabilidade com as escrituras, mas se quer trazer o título de levita para si, tem que entender que o levita tinha responsabilidade com as escrituras, ele tinha que viver primeiro elas e tinha que ensinar as escrituras. Ele era aquele que auxiliava os sacerdotes, ele estava ali disposto para servir, ele tinha que se separar, ele tinha que se manter puro, ele não podia andar de qualquer maneira, ele não podia estar se contaminando com as coisas, ele tinha que andar em santidade. Então, ademais da sua posição de músico ou de cantor dentro do santuário sagrado, ele também, famílias ali determinadas eram para levar a arca de Adonai, levar a presença divina. O que não dizer do nosso grande rei Davi que também era um músico, embora não era um levita, era da casa de Judá, mas sendo músico era um jovem cheio do Espírito de Deus. E é isso que o levita ele vai representar nessa questão da função espiritual que você possa estar se harmonizando com o tema, mas eu volto a dizer que ser levita de fato é ser descendente do povo de Israel e da casa de Levi, é uma questão de genética, certo? Bom, então queridos, você está tendo aqui agora algumas imagens que eu trouxe para vocês do Instituto do Templo, assim como se organizavam o coro, as orquestras, você pode ver as trombetas de metal, também as arpas, os pratos, os símbolos sonoros, muitas trombetas e outros instrumentos eram de chifres de animais, como o shofar, aí você tem toda essa atmosfera de santidade, toda essa atmosfera espiritual que envolvia a posição dos levitas dentro do santuário, ou seja, uma grande responsabilidade, ao passo que era um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Bom, queridos, nós vamos chegando aqui ao final do nosso shiúro, eu espero que tenha acrescentado bastante ao conhecimento que você já tinha e quero convidar você, se você não é inscrito no nosso canal, se você está aqui vendo até agora esse vídeo, se inscreve no nosso canal, toca lá no sininho para que você receba as notificações assim que a gente coloca outro vídeo aí. Também temos o nosso plano aqui de membros do canal, se você quer apoiar o nosso canal, ser participante aqui, vai ser uma brajá muito grande, uma benção muito grande. Nós estamos produzindo materiais para aqueles que são membros do canal e também convidamos a você a deixar o like, não esqueça de deixar o like, compartilha o vídeo com outras pessoas para que mais e mais pessoas possam conhecer mais das escrituras, ok? Bom, nós vamos terminando por aqui, desejando a todos aí um excelente dia na presença do Eterno e esperamos vocês num próximo vídeo. Shalom, um grande abraço a todos. Shalom, Shalom. 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 Legenda Adriana Zanotto